MUNKEY SOUND MUNKEY SOUND Aqui seu som toca com mais qualidade MUNKEY SOUND MUNKEY SOUND MUNKEY SOUND Nova Olímpia, Mato Grosso MUNKEY SOUND Produção e mixagem By DJ Frequence Mix Frequence Mix O som que o povo gosta MUNKEY SOUND MUNKEY SOUND MUNKEY SOUND MUNKEY SOUND Nova Olímpia, Mato Grosso MUNKEY ado Ai, 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 coco chumbo, ai, ai, ai 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 Ai, 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 coco chumbo Seja diferente, de cópias o mundo está cheio. É Jay, frequência, mix, ha, tem que respeitar. 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 O que é isso?